Fala galera do YouTube, beleza? Bom rapaziada, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bacana para vocês aqui, trazendo alguns periférios como SSD, memória RAM, também vou trazer para vocês aqui coolers e também um kit RGB bacana para vocês aí. Antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando eu trazer um vídeo ou uma live, beleza? Vamos lá pessoal, primeiramente aqui temos o SSD da X-Ray Disque SATA, entendeu? Tem vários modelos aqui de 60 GB até 480, né? Então a gente tem aqui, lógico que eu não recomendo você pegar 60 GB aqui, né? Porque não dá nem para o sistema, no mínimo 120, que está saindo 99.13, 128, 104.4, 240, 152.59 e 480 GB, 2652, o envio gratuito pessoal. É um SSD que dispensa com comentários, não preciso nem de falar, né? Ele tem mais de 10.600 visualizações, 95%, 5 estrelas, se você ver aqui as avaliações BR, todo mundo avaliando muito bem. Então é um SSD muito bom. Eu tenho aqui, tem um box aí no canal, quem quiser ver o SSD, ele é muito bom, tá pessoal? E o link vai estar na descrição. O próximo é o da Kingspex M.2, também é um excelente SSD. E é um SSD, né? Que já tem bastante velocidade, como vocês podem ver aqui, né? Ele é muito rápido. Então, aqui a gente tem de 128 GB saindo a 121, 256 GB 185, 512 GB 309 e 1 TB 583. Então, 1 TB é ótimo para colocar colocar os seus jogos aí, né? Deixar o seu computador super rápido. O link vai estar na descrição aí para vocês. E aqui a gente vem agora com o Asgad, tá pessoal? É... Aqui a gente tem de 256 GB saindo a 216 e 512 GB saindo a 359, 76, o envio gratuito. Também M.2 tem aquela velocidade muito boa, né? E vai estar na descrição aí para vocês. E também a gente tem aqui o X-Ray Disk, né? Esse aqui a gente tem o 128 GB saindo a 123 e o de 256 GB saindo a 182 e 81. Agora a gente vai pular para as memórias RAM, tá? Memória RAM, a gente tem aqui essa memória da Asgad W2. Aqui é o seguinte, pessoal. A gente vê aqui, 16 GB x2 são dois pentes de 16 GB, tá? Tá saindo 864, tá? 3.200 MHz. E aqui a gente tem dois pentes de 8 GB, totalizando 16, saindo a 502,33 o envio gratuito. A memória também é de excelente qualidade, ó. Tem mais de 2.757 avaliações e 94% de avaliações positivas. E a gente marca aqui as avaliações do nosso país, você vê que está todo mundo dando 5 estrelas e avaliando muito bem, tá? E ela não tem problema de incompatibilidade com as memórias aí, tá? Então o link vai estar na descrição para vocês. Aqui a gente tem da Gloway também. É uma memória também muito boa, RGB, bem bonita. E aqui é o seguinte, são dois pentes de 8 GB, totalizando 16 a 3.200 MHz, tá? E está saindo 459 envio gratuito. Então é uma memória que está em um preço bem bacana. E é muito bonita, bem bacana também. Você vir aqui, tem 141 avaliações, 97% 5 estrelas. E se você vir aqui em avaliações do país, todo mundo também dando 5 estrelas. Então é uma excelente memória. E o link vai estar na descrição aí para vocês. A próxima memória aqui é da Junho. Essa memória aqui é uma memória também muito boa, né? É a mais barata, mas você vê ela é mais simples, não tem RGB. RGB, mas ela cumpre o seu papel. Aqui a gente tem pentes desde 4 GB a 2.200 MHz. E também temos pentes de 16 GB. Bom, essa lista aqui a gente tem... É o seguinte, 4 GB. Um pente de 4 GB, 115. Um pente de 8 GB a 2.400 MHz saindo a 199. Tá? Aqui também é um pente de 8 GB também saindo a 2.666 MHz saindo a 199. 49, então o mesmo preço já pega com a frequência maior. E aqui é a mesma, só que porém é cinza, né? E aqui também a gente tem um pente de 8 GB Black, né? São as três cores que tem na memória. Aqui já é um pente de 16 GB a 2.400 MHz saindo a 380. Aqui é um pente de 16 GB a 2.666 MHz saindo a 375. E aqui a gente tem... Aqui já é diferente, pessoal. Aqui são dois pentes de 8 GB, tá? Quando você vê x2 assim, ó. X2 PES. PCS é porque são dois pentes. Então tá saindo aqui, ó. Dois pentes de 8 GB a 2.666 MHz, 398. E aqui, dois pentes de 16 GB, totalizando 32 a 2.666 MHz. Saindo a 760. E pra finalizar também, a gente tem aqui das memórias, a gente tem a Asga de V1. E essa aqui é interessante porque são dois pentes de 8 GB, totalizando 16 a 3.600 MHz, tá? Uma memória bem bacana com RGB saindo a 594 e 11. Então a memória de frequência é bem alta aí, né? Então pra quem quer usar com Ryzen, então isso aí vai ser uma mão na roda, né? E agora a gente vai aqui pra Geyser, tá? Eu ia finalizar, mas não. Tem essa daqui, por quê? Porque muita gente me pede memória DDR3, né? Pra você colocar aí no seu 1150, 1155, né? É... 775, dependendo, né? Porque... Essas aqui pra usar no 775 não dá, porque são pentes apenas de 8 GB, tá? Ah não, mas a gente tem... É, são só de 8 GB. Que a gente tem aqui um vermelho e um preto, né? Que você pode escolher a cor, 1600 MHz. Caso você queira 16 GB, você tem que selecionar dois aqui, ó. Tá saindo aqui um pente de 8 GB, 1600 MHz, 165. E tem também aqui... É, DDR4, né? Você tem que prestar atenção aqui, ó. Aqui já é DDR4. 4 GB a 2419, né? É... Aqui a gente tem 8 GB saindo a 202 e 16 GB, 372. E pra finalizar, a gente vai pro CPU Cooler, né? Aqui eu trouxe pra vocês um parrudo, né? Que é o Auzel DR90. É um CPU Cooler de 6 8-pipes. E ele tá num preço bem legal. Aqui a gente tem uma fan 137, duas fans 147, três fans 157. E o Enviu 28 e três. Então, o CPU Cooler é muito bonito. Bem da hora. Pra você colocar processadores aí com TDP alto, né? E ele segurar de boa. Perdão aí pelo barulho. Aqui a gente vai trazer pra vocês aqui... Agora um CPU Cooler pra você colocar aí com o seu 2620v2, 2630v2, 2620v3, 2630v3. Os X99 mesmo com o Lock Boost ele já segura, tá? Então, recomendo você pegar sempre assim, com duas fans. Esse aqui é dois hitpipes, mas tem ele com duas fans saindo a 103. E tem outros modelos aqui também. Esse aqui saindo 101, só que esse aqui já é sem RGB. E tem outros aqui que é com uma fan só saindo a 93, tá? Então, tá aí, pessoal. E pra finalizar, a gente vai agora pros Coolers, né? A gente tem esses Coolers aqui da Igor Dark Flash. Muita gente tem pedido. Aí tem aqui uma fan tá saindo a 65, três fans a 188. Aí a gente tem aqui com quatro fans mais a controladora 226. Aí você escolhe, tá? Cinco fans mais a controladora 264. E seis fans com a controladora 301. É um kit de fans muito bonito, tá? E é insano, né? Ele tem 308 avaliações, 89% cinco estrelas. Você vê aqui avaliações do país. Ó, a galera aqui, ó. Muito bonita, ó. As fans, né? E todo mundo dando cinco estrelas que a Igor faz fãs de qualidade, né? Bom, pessoal. Esses foram os periféricos aí que eu trouxe pra vocês aí com bons preços. Tudo vai estar na descrição aí. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E diga aí, comenta o que você achou. Ou se você tem dúvida, deixa nos comentários. Sempre que possível, eu vou estar respondendo. É isso aí. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau.